Vocês não vão acreditar que depois de 5 anos, talvez tenha guirante esse ano. Bem, teve alguns vazamentos e muitas coisas que o pessoal tá vazando, tá falando que pode ter guirante, talvez o evento metaverso, mas é muito improvável. O evento metaverso veio em 2020 pra substituir a Páscoa, tipo, como se fosse uma Páscoa, só que camuflada, né? Porque 2019 foi onde teve o último guirante. Assim, eu tô na teoria de que o Roblox parou de fazer esses eventos e tradições que ele fazia antes, porque parecia muito amador ou infantil. Aí, sabe aquele treco de diabo? Roblox é infantil, nossa senhora, só criança que joga. Meio que ia se fortalecer. Então ele parou com isso, de fazer essas coisas. Daí o metaverso, ele era algo não tão só Páscoa, criança. É um bagulho mais, né, é livre, sei lá. Mas vazou muita coisa e hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que eu não sou de fazer vídeo de notícias Roblox, mas galera, isso aqui também é uma exceção, um caso específico, muito diferente. Sério, vai ser da hora pra cara. Primeiro que teve uns vazamentos de umas imagens que meus amigos me mandaram, que infelizmente eu não tenho Twitter mais, meu Twitter bloqueou e eu tenho preguiça de criar outra conta. Mas os créditos vão todos para o diário do Casal Gamer e da maioria dessas imagens aqui. Tem esse post aqui que é, eu dei de bazus, que interagiu com alguns post da comunidade sobre a The Hunt. Eles não param de nos deixar ansiosos. É, vazou esse bagulho de The Hunt, a caçada. Mano, é óbvio que The Hunt vai ser The Hunt. Ali no meio vai ter um ovo ali, mano. Egg Hunt 2004 Oficial. Está confirmado. Um dos desenvolvedores do evento carregou três malhas indicando sobre o Egg Hunt esse ano. Por enquanto só temos mais modelos de Singles Rex. E uma aba The Hunt do Roblox. É, galera, vai achando. Egg Hunt, mano, desenvolvedor ainda, não é tipo qualquer pessoa. Olha, ele tem um administrador. E último vazamento, o mapa no dia 26 do 2 foi carregado em uma experiência titulada de três pontos de interrogação. Esse poderia ser o hub principal do evento que está sendo desenvolvido. Além dele estar sendo atualizado constantemente. Foi carregado no grupo da DevHell alguns áudios sobre algo chamado Hunt Countdown. Todos os áudios têm uma função própria. Os nomes estão na imagem abaixo. Infelizmente a gente não consegue escutar os áudios. Rapaz, até áudio os caras já estão fazendo, né? Esse grupo recentemente adicionou cinco desenvolvedores ao projeto. Sendo todos eles administradores oficiais do Roblox. Antes havia outros desenvolvedores na aba de Developer, como a Evil Artist. Mas misteriosamente foi um substituído que é essa DevHell Development. Pratice, de acordo com as informações encontradas por Echo Spreader, o Roblox está trabalhando em uma nova aba nas opções de seu app. Com o nome de The Hunt, a caça. De acordo com sua descrição, ela pode ser um botão para um evento do Roblox. E vocês viram que, cara, realmente está chegando. E no próprio Roblox já tem um botão disso. O pessoal não sei porquê, por algum motivo estão teorizando muito que no Slap Battles vai ter Egg Hunt. Não sei porquê. Não teve, não afirmo isso. Talvez tenha tido uma bad lá no jogo, né? E literalmente falando de bads, tem um jogo aí que um amigo joga que ele me mandou, que se chama Tower Heroes. Tem duas novas bads. Pode ser da Egg Hunt, né? Sim. Mas, aparentemente o motivo é porque um dos caras lá no servidor deles falaram de uma arte de páscoa. Arte da caçada dos ovos. Isso não significa muito não, isso não significa exatamente o que vai ter Egg Hunt. Pode ser só referência. Isso é uma homenagem. Porque eles estão querendo muito, a gente está querendo muito, né? E o Roblox vazou um teaser no dia 15 de março de 2024. É, meus amigos, daqui a 10 dias, né? 10 dias. Talvez no dia que eu estou postando 9 dias, eu não sei. O problema é que vocês não vão ser Egg Hunt. Porque Egg Hunt é abril, né, mano? Eu sei que em supermercado, eles começam no final de fevereiro adicionar os ovos de páscoa e o Felipe Zé. Mas isso aqui é o Roblox. Poxa, ele sempre adiciona lá em abril. Então, pode ser até uma demo de Egg Hunt. Eu sei lá, mano. Mas talvez isso vai ver com o Patrick's Day. E por último, mas não menos importante. Sabe aquele item que lançou recentemente no Roblox? Que é um novo Corblox? O Andareio da Morte Corblox. É, como vocês veem que ele está com um reloginho lá. Ele é de tempo imitado. Talvez ele seja de tempo imitado de março, entendeu? Aí ele é igual a Reders. Ele volta todo março. Ah, cara tio, mas não tem nada a ver. Ele nem é de São Patrício. É, mas São Patrício é só uma data sazonal. O mês não significa aquele evento. Aquele evento que significa o mês, entendeu? Pode ser só uma data. Não tem a ver com o evento sazonal, né? Eu realmente não entendi. Ou pode ser que só nunca mais volte. Eu não sei. Mas então foi essa daí. Vocês estavam curiosos aí para a Zeg. Falar sério, eu estou muito ansioso para a Zeg. Eu quero muito ela ver. Mas até uma próxima. Falou e tchau. Tchau.